MÚSICA MÚSICA Então joga o popô na pilota Então joga, então joga Vai mozão Joga o popô na pilota Então joga, então joga Joga o popô na pilota Então joga, então joga Joga o popô na pilota Mas só ela consegue Mexer com a minha mente Domina minha boca e o meu subconsciente Ela é a melhor dó Os destinos a só Está por colher Os passos Apagar você Cê canta as garrafas Não tá livre, liberdade plena Se decide sair Tem bala do cinema O que passou, passou Bola pra frente Se liga que droga é feita só pra dependente O que passou, passou Você é pé no chão Então 38 Oforme Próximo Oforme 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 E aí